Hoje nós vamos mostrar a utilização de um oscilador oral de alta frequência em ventilação mecânica, tá? Então, repara, aqui está o aparelho de ventilação mecânica, né? Esse paciente encontra-se no modo de pressão de suporte, respiração espontânea. E aqui eu tenho a válvula de exalação e na válvula de exalação eu inseri o shaker, que é um tipo de oscilador oral de alta frequência gravitacional. Qual é o efeito disso? O efeito é a oscilação oral que eu percebo na curva de fluxo por tempo, né? Na fase expiratória. Então, eu vou deixar esse oscilador oral de alta frequência por aproximadamente 20 minutos como um recurso e uma técnica para remoção de secreção. Tá aí a dica, então, da utilização do shaker, o oscilador oral de alta frequência, combinado com a ventilação mecânica.